Oi gente! Nossa, isso daqui foi muito ruim. E tem aqui ó, puxa para baixo a barra, notificação para parar a gravação. É só isso daqui, galera. Deve estar aqui gravando aqui ó, pra gente. E a gente vai começar aqui e tudo certo lá. Olha aqui, gente, aqui eles já estão sabendo que eles não acreditam. Seguinte, eles já estão sabendo aqui que tá gravando. Beleza! Então, todo mundo tá aqui, né? Lerdiano. E aqui está minha casa, gente. Aqui está a sala, aqui está a minha cozinha, aqui está a TV, né? A sala. É, a cozinha é junto com a sala. Porque eu quero. Seguinte, aqui era pra ser o meu quarto. Eu ainda tô arrumando. Aqui em cima, aqui em cima. Eu não sei, aqui era pra ser o banheiro. Sim, o banheiro é em cima. E o pessoal tá falando lá. Olha quantas coisas o pessoal tá falando. Meu Deus! Beleza! O pessoal tá aqui de boas. E aqui eu não sei o que que eu vou fazer. Não sei o que que eu vou fazer. Vamos vir pra cá. Vamos vir. Aqui está a entrada, meu cachorrinho. Vamos chamar ele? Meu cachorrinho. Vem, cachorrinho. Vem, cachorro. Vamos aqui, né? Olha aqui. Meu arco-íris. Aqui são blocos. Aqui de três estrelas. Vamos dar três estrelas. Porque minha casa é super linda. Aqui é tacos. Pra quando você come, você vê que ele é transportado pra cá. Daqui são de vida. Aqui, quando você dá tepia em alguém, você aparece naquele bloco. Vou mostrar umas coisas aqui pra vocês. Que são do kubik, né? A gente pode vir aqui. Vamos vir aqui. Aqui são máquinas. Uma máquina aqui, né? Aqui é a fornalha. Você esquenta coisas, é óbvio. Aqui são as coisas que você pode fazer e tal. Aqui você... Ele fala o que que você precisa, né? Pra esquentar, que vira isso daqui. Então, tipo, se você pegar areia e colocar aqui, vira gelo. Não, gelo não. Nossa, eu não tô boiando aqui. Vira vidro. Se colocar bloco de pedra aqui, vira lava. Se colocar gelo aqui, vira água. E tem muitas outras coisas aqui que você esquenta. Tem outra máquina aqui de fazer poções. E aqui fala o que que tem nos biomas. Que são espalhados pelo mapa. É, eu já sei de tudo, né? Aqui tem óleo, neve aqui no Ártico. Geyser. Bem bonito. Que é o tropical, né? A praia lá. Aqui... Opa, tô lordeando aqui. Deserto e... De caverna. Caverna é bem difícil de achar. Porque cavernas não são espalhadas pelo mapa. São dentro da montanha. E também... Aqui são os blocos. Não bloco, não. Nossa, gente. Eu tô enferrujado. Aqui são as ferramentas. Isso daqui é pra fazer... É... Como posso dizer? Camisa, calça. Igual eu tô usando. Só que não. Tem... Esse bloco aqui é de pula-pula. A maioria aqui é de decoração. Esses daqui servem pra... Pra... Você deixar o teto, né? Da casa... Sem aparecer, né? Igual lá do banheiro. As lanternas. Que não são lanternas mesmo, né? Pra minha casa. Porque você precisa de um selo, né? Pra... Deixar escuro. Daí é que ele funciona. Vamos vir aqui, pular o muro. Aqui... Fala um pouco aqui, ó. Como usar. Daí é que... Fala um pouco como que usa. Aqui, ó. Ele colocou... São... Que eu saiba... Três cores. Aqui ele colocou azul. E aqui ele colocou vermelho. Daí dá pra ver... Cada um aqui, né? O pessoal fica me seguindo. Aqui, ó. Ele colocou de uma cor e aqui outra. Senão ia tá só uma vez. Eu acho que aqui ele também colocou... Aqui, ó. Ele também colocou só uma cor. E vamos ver aqui. Vamos ver... Aqui ele também colocou. Ele tá tudo escrito aqui em inglês, né? Ó, bem legal. Deixar que eu não sei o que que é aqui. Ah, aqui é mais. Construíram isso daqui agora há pouco. Ó. Olha que legal. Eu não sei como que eles fizeram isso. Acho que eles colocaram as duas cores. Não, as... É, as duas cores. Não quero, amigo, agora. Olha aqui. Tem um montão de coisa. Olha que legal. E aqui... Está uma casinha. Que demorou, né? Olha, tem como sair por aqui também. Saída de emergência. Né? Vamos lá. Meu cachorrinho tá aqui latindo. Não sei porquê. Né? Vamos voltar aqui. Olha aqui. Isso daqui é... Esqueci o nome. Não sei. Esqueci. Aqui são as casas dos jogadores. O Antimon. Shopping. Love. No exame. Aqui são aleatórios. Aqui é ir pro mundo. Aqui é minha casa. Aqui... Minha casa tá em dois lugares. Minha casa tá em dois portais. Ué, não sabia disso. Não, é aleatório. King Games. E... E é meio bugadinho. Mas tudo bem. Vou vir aqui, né? Nessa casa aqui. Vou fazer aqui. Gente... Salve pro vídeo! Uh! Uh! Exagero aqui. Exagero. Exagero. Tá começando a travar. Sabe? É que eu não coloquei por causa que dá pra ver assim. Por isso que eu não tampei ali. E aqui eu coloquei... Porque não dá pra ver. Não dá pra ver mais ou menos tudo assim. Mas eu coloquei aqui. Aqui ficou meio bugadinho porque eu coloquei de outra cor. E... Antes aqui, né? Ficava meio... Sem... Nossa, tá muito cheio de gente aqui. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui está a minha montanha. Eu não gastei isso daqui porque... Né? É que não... É, acho que eu vou colocar alguma coisa aqui. Vamos lá. Vou colocar alguma coisa aqui. Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Vixe! Nossa, ficou bugadão! Ih, eu já tinha colocado aqui. Sujou. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que era um bloco a mais. Então, ficou meio bugado assim. É a vida. É, aqui eu tenho que fazer mais. Eu tenho muita coisa aqui. Isso daqui são blocos. Blocos. Flores. Vamos lá. O que que eu posso colocar aqui na minha casa? Eu tive uma ideia. Ou não. Espera aí. É, vamos lá. Aqui são uma poção que não faz nada. É, faz sim. Dá pra fazer poção e outras coisas. Espera aí. Não, varinha e outras coisas. Vamos juntar isso daqui. Porque são a mesma coisa. Meu pig. Meu porquinho. Olha, dá pra colocar isso em algum lugar. Vamos colocar na geladeira. Já tem uma flor ali. Vamos colocar na geladeira. Ó, vai ficar legalzinho. Ficou legalzinho. Onde a gente pode colocar? Tem a comida pro meu cachorro? Não sei. Tem umas flores aqui. É. Tem nada pra fazer. Minha casa tá completa. É, não tem nada pra fazer, gente. Aqui são meus manequins. Vamos dizer assim. Dá pra tirar, né? Tirar. Vamos tirar. Colocar. Dá pra colocar até tutu. Cadê o tutu? É o tutu. Tutu. Black tutu. Ficou rosinha. Nossa, rosinha. Ficou menina. Agora ficou menino. É assim. Aqui são minhas salas de portais. Plantação de hub. Aqui são as salas de portais. Marbosta. Aqui, hide and seek. Eu tenho que colocar uma placa aqui. Vamos colocar uma placa aqui de coleção. Itens room. Collection. Collection room. E aqui tem tudo que eu ganhei. Né? Que eu ganhei mesmo. Olha aqui quanta coisa eu ganhei. Ai, meu Deus do céu. Tem aqui também. Eu ganhei esse daqui. Na verdade, a maioria eu comprei, né? Mas também a maioria eu comprei. Olha aqui. Nossa, que bonito. Uma varinha, né? Que dá pra fazer com a poção. E a poção dá pra fazer aquilo que deixa o teto invisível. E tem como a gente fazer umas macumba. Macumba. Macumba saravá. Ih, minha mãe tá me chamando. Já volto, gente. Já voltei, galera. E foi bem rapidinho aqui. Meus pais queriam me mostrar uma coisa. Que é bem engraçado. Vamos dar tempê nos amigos? Por acaso que daqui a pouco eu mostro uma coisa pra vocês. Olha quanta gente aqui. Uou, fala um... Gente, salve pro vídeo. Nossa, gente. Chata. Ok, ninguém vai dar salve. Eu vou ficar aqui sozinha. Por que tem tanta gente aqui? Acho que vamos fazer um rio. Não sei. Vamos lá na minha casa? Eu acho... Que aqui no meu hide-and-seek, né? Eu acho não. No meu hide-and-seek tá fechado por causa que eu fiz merda. Não dá pra entrar. Por que, né? Eu caguei nele. Eu coloquei pra ninguém entrar. Só um... Só um player meu, né? De PC. Que o meu PC pifou, né? Pikachu member. Pikachu gamer formal. Ele... Meu PC pifou, então ele pifou também. Beleza. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Vamos lá. Eu vou fazer algumas coisas aqui pra vocês. Pra vocês verem. A gente precisa desse arbusto aqui, que a gente pega no tropical, né? Lá na praia. Não tem um cara, né? Tenho pouco. Vamos aqui pegar esse daqui. Depois disso daqui, a gente vem aqui. Pega isso daqui. Coloca aqui. E... Coloca craft. Pra mim, coloca craft max, né? E cria isso daqui porque eu já fiz isso daqui. O que que tá falando? Beleza. Beleza. Depois disso daqui, a gente vem... Ah, pega nossa... Aham, aqui. Olha, tem mais aqui. Vamos fazer mais? Porque eu não faço nada com isso. Beleza. Eu não vou fazer esse vídeo, né? Porque... Aquilo é orelha... Orelha de coelho azul. Eu já tenho, mas eu quero. A gente pega isso daqui... E põe aqui. Daí aqui, ó... Você faz aqui, tals. Vamos aqui... Fazer uma calça... E uma camisa. Daí, pra deixar elas coloridas... A gente vem aqui, né? A gente pode fazer em qualquer um. Eu venho aqui e a gente coloca qualquer coisa. Vamos... Tipo, eu vou querer... Uma camisa e uma calça... Vamos ver... Azul. Daí, clica em craft. Daí é só pegar isso daqui e arrastar pro seu boneco. Ele tá aqui, ó. Viram? Só que eu gosto mais dessa camisa... E dessa calça. Você está me atrapalhando, filho. Ué? O meu? O meu nome, ué? Se você quiser... Peraí... Não precisa, não. Ó... Se você quiser... É... Colocar outra cor... É só colocar aqui de volta... E colocar a cor aqui. Pode ser aqui também... Ou aqui... Em qualquer lugar. Ó... Daí, se você colocar duas cores... Você pode colocar... Ou laranja... Ou roxo... Ou amarelo... Ou verde... É... E não adianta nada você colocar azul aqui. Não vai adiantar nada. Então vamos guardar aqui as cores. Vamos aqui... Vamos aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vou mostrar aqui agora... Para vocês... Como que faz... Uma cor... Aqui... Né... Pega em qualquer lugar... Tipo aqui pega... Não em qualquer lugar... Cada um tem em específico... Aqui pega no... No Ártico... Aqui pega... Que eu saiba... Na montanha... Aqui... Na floresta... Aqui no deserto... E só... Vamos lá... Vamos fazer... A cor vermelha... A gente vai... A gente pega isso daqui... Vamos pegar... Vamos pegar pouquinho... Não vamos pegar muito... Vamos subir lá... A ferramenta tá aqui, ó... Já está aqui... A gente precisa dessa ferramenta aqui... Coloca aqui... E coloca... Isso daqui... Não precisa disso daqui... Daí é só colocar em craft... Daí você vai ganhar... Um tanto... De... Tintas... Tipo... Agora eu ganhei 10... Agora eu ganhei 20... Agora eu ganhei 30... Não... Agora eu ganhei 13... Agora eu ganhei 12... E tals... Vamos colocar aqui... E instala... Eu já fiz um vídeo ensinando... Vou fazer... Vamos aqui... Na minha coleção... E colocar isso daqui... Eu tenho bastante coisa aqui pra colocar... Tipo... Esse daqui... Esse chapéu... Não... Esse chapéu eu vou deixar comigo... Eu esqueci onde eu deixei as minhas roupas... É... Esqueci onde eu deixei minhas roupas... Vou colocar isso daqui... É... Hum... O tutu... É só jogar... Colocar aqui pra fora... Do inventário... Igual do Minecraft mesmo... E só... Hum... Agora... Como eu já expliquei... Algumas coisas bem básicas do jogo... Quando você... Vem aqui... Ó... Vamos vir aqui... Você pode escolher a cidade... Não... Na verdade não cidade... Uma ilha... Né... Você clica em... Edem... É... Em... Tanto faz... Daí você... Vem aqui... Aqui é o Ártico... Daí você vem no mundo aqui... E escolhe ó... Arctic Mine... Tem montão de jogador... Monta e mine... Ou você clica nesse... Interrogação... E... Nessa picareta... Daí só aparece... As minhas... Daí eu que não quero mina... Né... Porque não vou querer. Eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês. Só que eu não sei. Vamos andar por aí. Quando eu achar eu volto porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, galera. Eu achei aqui. Esse daqui. Launchpad. Ele tá aqui. Eu não sei como que acha ele. Acho que ele não tem aqui. Peraí. Ah, os mine aparecem. Os mine aparecem. Tem um aqui. Launchpad. Não sabia. Fiquei procurando que nem louco. Tem aqui o Launchpad. Quando a gente pula nele. A gente pode escolher a cidade. Pra gente trocar. Que a gente não precisa voltar lá no lobby. E trocar. A gente vem aqui. E só trocar. Vamos aqui no Spirit. Spare. E olha. A gente vira um foguete. Chegamos. Chegamos. Daí. Pra ir pro lobby. Ó. Eu conheço esse cara. Né. Já apareceu no vídeo aqui. Vamos aqui no lobby. Ele vai no lobby aleatório. E tá aqui ó. Chase Nolan. Chase no lobby. Pro português. Né. O lobby de neve. Trouxas. Olha quanto o nome. Ó. Freeboot. Que é esse daqui. Tem permissão pra tudo. Todo mundo. Tem muito bloco. Muito bloco. Muito bloco. Muita gente. Eu não sei mais onde será que eu tô. Vamos sair daqui. E encerrar o vídeo. Com o meu cachorrinho. Né gente. Então. Dog. D. 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 Member. Fala um tchau. Fala um tchau. Pronto. Falou tchau. Né. Like favorito. Né. Deixa o gostei. Né. Então. Até mais galera. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.